Presidente, por que o senhor não cogita mudanças em um departamento de futebol que protagonizou tantos vexames na sequência? Quero iniciar aqui essa manifestação e respondendo as perguntas da imprensa, em primeiro lugar pedindo desculpas ao torcedor colorado pelo vexame que fizemos hoje aqui. É inadmissível que a gente venha para um jogo eliminatório e tenha um desempenho tão abaixo daquilo que trabalhamos, que montamos e que projetamos. Isso faz com que todos nós, a partir da direção responsável pela montagem deste grupo, pela montagem do departamento de futebol, tenha também agora a responsabilidade de buscar soluções. E isso passa, por óbvio, por uma avaliação nossa desse início de temporada, que sempre é, normalmente, em alguns clubes a gente está vendo isso, um momento difícil, um momento de encaixe, um momento de busca de soluções, mas com o resultado de hoje, colocando um ano de trabalho, uma parte de um ano de trabalho, praticamente fora, estando fora de uma competição como a Copa do Brasil, tão importante para o clube, nos faz, evidentemente, sairmos daqui com essa necessidade. E é esse o pensamento de todos ali dentro do vestiário, jogadores, comissão técnica, de que é necessário que a gente busque soluções, e essas soluções, elas precisam ser rápidas, porque nós estamos aí num processo importante no Campeonato Gaúcho, e virão outras competições, como a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, e a gente precisa acertar o passo, repito, sempre com essa, vamos dizer assim, com essa credencial de início de ano, mas o que vimos hoje aqui nos coloca numa situação necessária de reunirmos conselhos de gestão, reunirmos departamento de futebol e tomarmos medidas para que as coisas voltem para o seu trilho, porque é isso que o Internacional precisa e é isso que o Internacional quer. Isso não significa, nesse momento, que a gente vá escolher culpados e definir se a culpa é de A, B ou C. A culpa é da direção, a responsabilidade é da direção, e essa direção é que vai ter que trabalhar para resgatar isso e mudar isso. Presidente, o que explica mais um treinador contratado pela sua direção não dar certo no comando do time? Eu diria que o jogo de hoje é emblemático, no sentido da qualidade do nosso desempenho, mas ela não pode ser simplesmente atribuída, como eu disse, A, B ou C. Nós, no conjunto daquilo que viemos apresentando, não estamos conseguindo traduzir aquilo que é o trabalho, e eu acompanho o trabalho do dia a dia, o trabalho do dia a dia no enfrentamento com os nossos adversários. Isso envolve aspectos táticos, técnicos, mas envolve também aspectos anímicos, envolve respostas individuais também, inadmissível que o Internacional, com o plantel que tem, com a qualidade que tem, venha aqui e perca o jogo por 2 a 0. Presidente, existe uma espinha dorsal com jogadores que estão aqui há anos e não ganharam nada com a camisa do Inter, que fez a direção acreditar nesses atletas que acabaram tendo seus respectivos contratos renovados. Existe a ideia de afastar alguma dessas lideranças após mais um vexame? Nós não vamos hoje individualizar isso, é um trabalho de avaliação coletiva, por óbvio que o futebol se faz por peças que se montam e formam uma equipe, mas toda análise de um plantel é feita a partir da sua qualidade, da sua condição, e evidentemente que esse plantel foi montado a partir de avaliações, comparações com o mercado, da situação também em que o clube se encontra, isso não é desculpa, mas é um fato que contextualiza essas definições, e a gente tem certeza que tem um grupo, como eu disse em outros momentos, e vou ter que repetir hoje, e aí é que está a chave da gente achar soluções, que pode e deve render muito mais do que render hoje. Então, isso não é nenhuma desculpa, o Internacional tem time, tem plantel para ganhar dos adversários que não ganhou nesse início de temporada, inclusive em algum momento até do ano passado, a gente buscou qualificar a equipe, estamos trabalhando para continuar qualificando, mas esse processo também precisa ser acelerado, sob pena da gente colocar em risco outras questões que para nós são muito caras, já não chega esse resultado negativo aqui em Natal. Foi um erro insistir em mais um técnico estrangeiro? Qual seria a mudança de rua? Eu não vou entrar nessa questão do técnico estrangeiro de novo, essa pergunta já foi feita em outros momentos, e a gente tem visto técnicos estrangeiros na maioria dos clubes brasileiros que estão na ponta, eu acho que se trata de avaliar trabalhos, de avaliar desempenhos, de avaliar condições, de avaliar resultados, independentemente da nacionalidade, eu acho que são treinadores que têm experiência, são treinadores que, comparados a outros que nós tivemos vencedores, também tiveram inícios difíceis no clube, depois acertaram o passo, deram o certo, em outros clubes a mesma coisa, então é uma análise muito maior, mas eu tenho absoluta certeza que toda análise que se faz quando se busca uma comissão técnica, ela é feita para que os resultados que essa comissão técnica tem, e possui, sejam implementados e deem certo também naquele clube que contrata, no caso do Internacional não é diferente, e a gente, quando faz essa montagem de grupo, de elenco e de comissão técnica, faz com esse objetivo, de dar resultado, e infelizmente eles não aconteceram, o que nos faz aqui sair do jogo de hoje, com essa missão, com essa responsabilidade, perante o torcedor, de trabalhar no diagnóstico e naquilo que for necessário, oferecer soluções diferentes. A última, haverá mudanças no departamento de futebol e ou na comissão técnica? Passar por este vexame sem mudar nada, pode fazer o time entrar mergulhado em crise em uma semana tão decisiva? Como eu disse, são vários aspectos, e eles precisam ser mudados. Isso envolve uma imersão forte na direção, junto com o corpo técnico do Internacional, aqueles que trabalham no departamento de futebol, para que a gente possa não errar, e ao não errar significa avaliar corretamente e tomar medidas corretas para que isso seja mudado de rumo e o nosso planejamento seja alterado. O nosso planejamento sofreu um baque nesse momento, e a gente precisa entender isso e mudar esse planejamento para que as coisas voltem naquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa pretensão e que nos deixa hoje aqui muito indignados com esse resultado, muito indignados com essa desclassificação precoce. E isso não é do tamanho do Internacional. E, portanto, nós vamos trabalhar mais do que já trabalhamos para que isso tenha rapidamente uma inflexão para que a gente volte a vencer e disputar o Campeonato Gaúcho, ser campeão gaúcho e também nos preparar para as competições que virão durante o ano.